Olá, sejam todos bem-vindos à conversa com o especialista Edição Longevidade. Para a temática espiritualidade e longevidade, convidaremos o doutor Fernando Luquezzi, cirurgião cardiovascular, diretor de três hospitais do Complexo da Santa Casa, Hospital Honória Teixeira, Hospital da Criança Santo Antônio e Hospital São Francisco. Se pegarmos a origem das religiões, todas as religiões, fugindo de dogmas e de ritos individuais de cada religião, a origem das religiões passa por responder questões existenciais do ser humano. Quem somos, para onde vamos, o que fizemos. E durante muito tempo, a religião e a ciência andaram em paralelo, em linhas que não se tocavam. Hoje em dia, essas linhas se encontraram e isso mudou. Explica para nós como a ciência e a espiritualidade estão caminhando juntos. Se tu pega a origem das religiões, não vamos falar de rito nenhum, de dogma nenhum, mas a origem das religiões vem uma coisa de tentar responder uma questão existencial. de onde vim, para onde vou, como é que foi criado o mundo. Essa é a origem de todas as religiões. A ciência, ela veio em paralelo com isso, né? As coisas não se tocavam, parecia que se tu era de um lado, tu não podia tocar o outro. Mas hoje não, né? Hoje elas estão cada vez mais próximas. E cada vez mais a gente entende que a questão existencial do paciente, ela existe, independente se ele tem religião ou não. E na hora que ele está doente, que ele está numa mesa de cirurgia, a hora que ele está mais vulnerável e mais ele precisa responder essas questões existenciais dele, né? O que eu fiz até agora? Para onde é que eu vou? Valeu a pena ou não valeu? Então existe uma necessidade muito grande e talvez esse cara que está vulnerável, esse paciente que está vulnerável, precisando de tanta coisa, ele necessite muito falar sobre espiritualidade e a espiritualidade, além do conceito de religiosidade, é uma coisa muito de propósito de vida. Exatamente. Muito bem colocado. Esse paralelismo tornou-se convergente. Eu sempre menciono uma reunião da Academia de Ciências em Nova York dos anos 50, que estavam lá os grandes cientistas, né? Naquela época estava na fase do ato, a descrição dos grandes segredos do mundo subatômico. E existia uma massa de ateus na ciência naquela época. E aí o Einstein vem com uma cabeça completamente nova. O Einstein é um homem religioso, como que acreditava. Tanto é que as coisas que ele não conseguia explicar, ele botava na prateleira e disse isso... Aqui tem a mão de Deus. Depois nós vamos entender. Ele foi, ele revolucionou a Academia de Ciências em Nova York no final do século, era completamente diferente. Então, já tinha várias áreas de... Tem um sujeito nos Estados Unidos que fez toda a formação e vida na Harvard, Mehmet Oz. O Mehmet Oz é um indiano que se dedicou basicamente a coração artificial, a coisas complexas dentro da medicina e da cardiologia. O Mehmet Oz foi progressivamente derivando e se transformou num líder dessa pesquisa do envolvimento espiritual e científico. E ele tem, durante muito tempo, não sei como é que estará agora, ele teve um programa de televisão dele nos Estados Unidos, onde ele colocava esse assunto. E uma das coisas que o Koenig me dizia, que eu achava interessante, eu trouxe o Koenig, em Porto Alegre, fizemos esse encontro. Ciência espiritual, a ideia de saúde, um encontro possível. Foi lá no country, no shopping Zafri lá, no Bom Country. Lá tem um auditório, cabe duas mil pessoas. Ficaram duas mil dentro e duas mil lá de fora, que não puderam entrar. Ele disse para mim, antes da palestra dele, nunca falei para tanta gente dos Estados Unidos, meu público nunca passou de 150 pessoas. E o Mehmet Oz mudou isso nos Estados Unidos também. E criaram uma nova regra dentro da educação médica americana. Hoje, 97% das escolas médicas americanas têm uma disciplina, espiritualidade, saúde para médicos, onde preparam o médico para essa situação, para fazer essa convergência da ciência com a espiritualidade, e mais, preparam para atender as necessidades do paciente. E eles consideram esse um mecanismo importante para reduzir o número de demandas judiciais contra o médico. Porque o médico americano é absolutamente frio. Ele te dá a realidade e tu vai digerir do jeito que tu puderes. E isso está mudando. Hoje, eu sempre lembro, quando eu era estudante de medicina aqui na Santa Casa, lá na época das cruzadas, eu vejo na minha frente sempre um neurologista que usava uma casaca, parecia nazista, e ele dizia que a mão do médico não tem nada a fazer no ombro do paciente. Eu levei algum tempo, por sorte, pouco tempo, para descobrir que a mão do médico tinha que estar no ombro do paciente. Hoje, os nossos meninos estão fazendo isso. Eles têm a mão do ombro dos pacientes. Isso é fundamental. Isso é a forma... A gente conhece o amigo e o inimigo no tato. O inimigo na luta. E o amigo no afeto, no abraço afetivo. O paciente está aí. O inimigo que o paciente traz é a doença. Eu tenho que estar muito próximo, topando essa doença para ver como eu posso resolver. E o afeto a ele é fundamental para que ele vença aquilo. Para que ele tenha força para vencer aquilo. Ele não pode se sentir sozinho, né? Nunca. Aliás, a voz de Tereza de Calcutá tem uma frase muito boa. Hoje, o problema não é mais a malária, perdão, também a malária. Lepra, essas coisas todas. Hoje, a doença principal é a sensação de abandono, de não ser amado. E realmente é um grande problema hoje. Então, você tem que acolher o paciente. E isso aí, esse mecanismo de acolhimento, envolve espiritualidade. Mesmo quem não crê e acredita em nada, ele está desenvolvendo sua espiritualidade intrínseca. Na hora que ele acolhe o paciente e que ele abriga o paciente, e que ele promete para o paciente, estou ao teu lado, não estás mais sozinho. É uma coisa tão simples, né? Dizer para o paciente. Se vocês gostaram da nossa conversa com o especialista, eu convido vocês a seguirem nos acompanhando por aqui. Doutor Luquezzi, as zonas azuis são áreas geograficamente distantes no mundo. Uma ilha no Mediterrâneo, uma ilha no Japão, uma ilha na Costa Rica, que são regiões que são caracterizadas por ter a maior longevidade do mundo. Regiões onde tem a maior quantidade de centenários. E apesar de geograficamente distantes, existem fatores em comum entre essas zonas. Quais são esses fatores? Como o senhor enxerga a possibilidade do Brasil ter uma zona azul? Legenda por Sônia Ruberti